A Câmara Municipal de Vereadores retomou ontem, dia 15, os trabalhos legislativos referentes ao segundo bienio da Legislatura 2009-2012. A primeira sessão, presidida pelo vereador Regivaldo Coriolano, empoçada no dia 5 de janeiro deste ano, contou com autoridades civis, militares e eclesiásticas, esta última representada pelo padre Celso Anunciação, que substituiu o bispo de Alcesano, D. Guido Zendron. O procurador-geral do município, Flávio Henrique, representou o prefeito municipal, D. Anilton Bastos, e, em seu discurso, enfatizou a necessidade de um bom relacionamento entre os poderes executivos e legislativos, dizendo que o respeito e o diálogo não serão mero discurso de retórica para com a nova administração da Câmara Municipal de Vereadores. O novo presidente da Câmara apontou vários itens que serão abordados pelo Legislativo Municipal sob sua direção, entre os quais o problema dos médicos-legistas e a mudança da primeira companhia de infantaria para batalhão. É verdade, a questão dos médicos-legistas vão ser prioridade da nossa gestão na Câmara Municipal, e nós vamos atrás, independentemente das ações do Executivo, nós vamos atrás de resolver essa questão. Queremos fazer isso conjuntamente com o Executivo. Queremos discutir todas essas questões que aqui alencamos, que são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Acredito que nós faremos, se continuarmos com o empenho e a dedicação dos vereadores da Casa, que faremos e daremos a resposta à altura que a sociedade tanto deseja. Como será o relacionamento entre o Legislativo e o Executivo? Da minha parte, muito tranquilo. Da minha parte, não tem impedimento nenhum conversar com o prefeito, qualquer hora que ele queira. Porque eu sou gestor da Câmara Municipal de Paulo Afonso, e que tenho obrigação com o desenvolvimento do município. Se o prefeito entender que a minha colaboração é importante, eu vou estar dando esta colaboração em todos os momentos da vida pública desta cidade. Agora, pouco em seu discurso, o senhor falou em já convocar audiências públicas relativas a problemas de interesse da comunidade. Primeiro, eu entendo que está partindo daqui, a imprensa tem que saber, que parte daqui a proposta de transformação da primeira companhia de infantaria em batalhão de infantaria no município de Paulo Afonso. Parte desta casa, esta luta para transformarmos a primeira companhia de infantaria em batalhão de infantaria no município de Paulo Afonso. O vereador Marquinhos do hospital não vê qualquer problema de relacionamento dos vereadores da situação com o novo presidente da Câmara. Como é que vai ser a relação da bancada agora de oposição com o novo presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso? É como o próprio presidente deixou claro, nós somos oposição política, mas não somos oposição da administração desta casa legislativa e nem da gestão municipal. A saúde, a segurança, melhorar as condições de vida do nosso Paulo Afonso não vai haver oposição, só vai haver coligação e só vai haver, de certa forma, um conjunto de pessoas lutando pelo bem comum, que é o bem da melhoria do bem-estar e da saúde do povo Paulo Afonso. O atual secretário municipal de saúde, doutor Luiz Aureliano, foi alvo de muitas críticas durante a sessão. E um dos maiores críticos foi o vereador Celso Brito, que comandou a pasta da administração passada. Falei que não dava para conceber nem entender esse posicionamento do administrador municipal, aonde quando nós municipalizamos aquele hospital, os benefícios de atendimento que nós trouxemos para a comunidade, inclusive um deles foi a maternidade. Aí agora fecha-se a maternidade do hospital, sobrecarregando o Nair, que não tem condições de atender toda a demanda do município, e além do município, tem os outros municípios que são pactuados com o município Paulo Afonso. E eu achei assim um desprestígio, uma inversão da administração pública, aonde o prefeito mandou aqui o seu procurador dizer que é lutar de forma intransigente para fortalecer o setor público. Como é que fortalece o setor público? Aonde os recursos do hospital estão tendo dirigidos para o Nair, em vez de investir no HMPA. Se tem uma deficiência, corrige-se. Agora jogar não só o atendimento, mas o investimento que está do HMPA para o Nair, isso é um desrespeito à população, isso é um retrocesso em termos de saúde pública. O vereador Zildo Alves enfatizou a necessidade da Câmara de Vereadores convocar o secretário de Saúde para dar explicações sobre algumas ações que ele vem adotando no município. É verdade que ele tem apenas dois meses, talvez não tenha nem tudo isso ainda, nem dois meses, mas acho que é pertinente devido às ações iniciais do secretário, que tem gerado muita polêmica e a própria população está cobrando isso dos vereadores. Acho que o ponto crucial, o ponto fundamental foi o fechamento do HMPA. Quando você deixa de funcionar uma maternidade que vem atendendo a uma população que hoje está em torno de 45 mil habitantes, isso preocupa. Tem que saber quais foram os motivos, o porquê dele ter fechado a maternidade do Hospital Paulo Afonso. Muitas pessoas estiveram presentes na reabertura dos trabalhos legislativos, cuja sessão teve início às 19h e foi encerrada às 22h. A próxima sessão acontecerá no próximo dia 22, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.